Música Marinho aqui, uma honra revê-lo, você que muito além de nosso presidente da república é um verdadeiro mito né cara, mas realmente está todo mundo aqui muito preocupado com o retorno do PT ao poder, o PT que vendeu o governo para o centrão, comprou base parlamentar com emenda, tinha milícia digital para atacar o opositor e fez indicação de cunho político para o STF, ninguém quer ver esse horror voltar à tona aqui cara, mas eu tenho uma denúncia muito mais importante aqui pessoal, de algo, uma prática que está acontecendo direto no meu Rio de Janeiro onde eu nasci, onde ele militou na política, que são vários deputados nos seus gabinetes, PSB, PSOL, PT, que estão ali roubando a torta direito de salário de assessor e botando no próprio bolso, desviando dinheiro público e o PT inclusive é o campeão desse ranking de peculato, então presidente eu te pergunto, rachador tem que ir para a cadeia ou não? Ô Marinho, você sabe que eu sou presidente da república, eu respondo sobre meus atos, ok? Então eu não vou aceitar a provocação tua, aí você recolhe esse aí ao teu jornalismo, não vou aceitar Assim o PT vai voltar? É sobre o PT? O teu pai, o teu pai é o maior interessado na cadeira do Flávio Bolsonaro O teu pai que é a cadeira do Flávio Bolsonaro É o PT, presidente, ninguém falou de Flávio Não tem mais conversa contigo Não tem? Então é isso, né? É coita, é louco Então deixa eu falar, faz ideia Muito bem, muito bem É tigrão, humorista e tchutchuca com a STF, né, presidente? Muito bem Impressionante Senhor presidente Ô, por favor, pode fazer a pergunta Senhor presidente, um prazer e um tesão no sentido metafísico do termo conversar com o senhor e recebê-lo aqui na Jovem Pan na inauguração dessa... O PT não pode voltar O PT não pode voltar Ô, presidente Por favor, responda a pergunta, cara, que eu te vi Deixa eu falar Porque o senhor quer pergunta de bajulador, cara? Ó, me respeita, rapaz Bajulador é teu pai que bajulava o presidente e que não recebeu o ministério Você tem que tomar uma oposição porque o seu pai não recebeu o ministério Peraí, ô, bajulador, me respeita, ô, cara de pau Me respeita O meu pai não chora no banheiro, não O meu pai não chora no banheiro, não O meu pai não chora no banheiro Eu tenho que tomar uma oposição, aí Dá um carinho pro seu pai que você vira bajulador Peraí, ô, me respeita Me respeita, bagaço, por favor Vamos lá, gralha seca, gralha seca Você quer carinho pro seu pai? Quero sim, quero sim Meu pai não chora no banheiro, vamos lá Corta o microfone, pronto Muito obrigado, viu Muito obrigado a vocês, tá? Os caras fazem uma briga Se o Marinho entrar novamente Se o Marinho entrar, vou embora Se o Marinho entrar, se entrar na tela mais uma vez, vai embora Se o Marinho entrar na tela mais uma vez, vai embora E aí Tá?